É uma vez, o até é tão, tão distante, o jovem queria saber-se o tempo todo, mas aqueles que não se queriam eram os mostros situadores. Enquanto isso, a tempestade se aproxima, mas tem que se envolver mais. Existe alguma coisa, desça sua chance, quando ela se, o protagonista, descobriu essa heredosa, que de céu, o universo, apocalipse, uma chance de treza, a fazer uma vida melhor. Mas a noite aconteceu, pego as notícias, que dos peus da hora os seus é corte. Quando ela se, o reina, deu alguma coisa melhor. Por isso, acima de tudo, o sede, pelo menos acima, que é isso que vou ver mais. Quando ela se, o apocalipse, muita chance de treza. Mas aconteceu, pego uma coisa. Finalmente, o herói sempre tem uma chance de treza. Mas aconteceu, pego uma hora. Descobri uma coisa. Esse é corajoso, pego uma facinha. Mas o tempo que se passa, pelo ar. Descobri uma facinha. Finalmente, devo ver uma coisa. Que é isso, ah. O chapidão de Marcius. Que existe a qualidade. Você é o mais querido, mano. Hum, mano. E com essa, pelo ar. Que é isso, ah, o nosso pego. Sky Full Souls. Opa! Música Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 O que você está falando, cara? É, você se enche da coisa que é essa. Normalmente, sem me atender, se fosse bem 10. É, você se enche da coisa que é essa. Você acredita? Falando que está sujo, que tem um monte de inseto, mas também vem na calçada. Oxi! Ei, o que é isso aqui? Parece um correio de homem. Os banheiros não têm porta, que não têm dinheiro. Mas, no rio, a gente descobriu essa muita força. Como se chama, querida Celta? Celta? Gente do céu! Nossa! Eu ia encontrar um tesouro! Ah, gente, pelo amor! Vai para o SUS, então, para ver? Não é não? Vai lá para o SUS! Vai passar lá no SUS! Vai lá para o 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 SUS! Honço, que vergonha! Olha o Tulpinho, olha! O que tomou de um peito? Ou tomou? e aí eu estou com outro não é porque ele tem que comer e eu estou com ele, né? ó, meu tudinho ah, mas não é o leite dele não, é o leite mil, né? melhor aí ah, mas não tem que ele engordar tem que ter saúde tem que ter saúde não, mas não tem que engordar tem que ter saúde ah, o Rogério me estressou já, viu? E aí, você também, né? Por falar que está feliz que o Bolsonaro está ineligível, né? Ei! Ei! Sou otante com esse acontecimento. O que está fazendo aqui? Alguém esquecei sua pátia fita. O que está fazendo, P10? Sim, está ótimo com a edição. Se viu aqueles que estão lá, desse sua chance. Olha só que tamanho... O pai chegou? Cuidado! É, né? Tá assustado. Tchau! 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 Oh, my sonhos. Quinto de esse. Tchau! Amor Pincai Sabor sem Qual Blancha Ei! Que bela Supressa! Você Se guia mesmo de mim? Quem se der A transformão tem gente que Vê a Pedro Amanhã E do amanhã Aqui está Gente de Surpresa Com cima de O homem Tem que dar Tem uma fala Ah Cê é tão Especial Como Como eu Acredito a fazer Esse seu Uma idade Hahahaha E o Se Se Achei Uns Guerreiros Ficou Ficou assim que Essa fosse de enchente É só hoje Ai sempre Tinha toda essa Que por cabeça tem Esse P10 Eu sou a frente da força Eu sou a frente da força O que é isso aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso assim? Bom Olá O que é isso? Se for ferro a T10 Um enxuxo menos de a parte Essa é a sua vida, que chica com isso. Você não disse que você é excelente. Ora, ora, você nunca se aponta. Te acalhei hoje. Acho que pela surpresa. É difícil essa calça. Não tem tua caixa. Não tem tua caixa. Não tem. Existe que enfim. O nosso lar. É assim. Descobri. Como é que sempre? Sem perfeito oxi. Não. Não. Que tuça, tá? Vai. Da flecha de mim. Só uma vitória. Então. E... Fazem suave. Que desisto. Uma coisa. Deve ser. Deve ser. Deixa eu mudar. Como é que será? Você. Peitão esquiva. Que nem lá. Eu chefe. Que nem lá. Que nem isso lá. São paçaninos. Quem tem? Cara, é você, viu só? Ah, é só dois que vinha lá, né? Ah, a cor é de secha, porque é um peito, é assim. Que coisa. Que coisa. Ok, Cinti, tem uma coisa? Aquele velho que é aquele pai do Jonas. Você conhece? Você sabe? O Jonas faz aquele pote carinho e que rico é. É. Pode falar de cair aí? Eu venho falando de uma pessoa, que ele é apaixonado com ele. Tá muito bom. Eu vou esquecer. Eu vou esquecer. Eu tenho o Daniel assinou tudo tudo. Meu afinal. Tá bom! Tá bom! Hã? Cué! Hein? Nossas queixas! Se esqueceu uma coisa? Mestre! Daqui a pouco eu vou chegar lá Hã? 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 Calma aí! Calma! Gente se dá uma coisa que está... Mãe! Mas seu tempo te sobeu! Eu sei mamãe! Mas aqueles nunca se transformavam Não tem gente! Ou fica calma e senha! Não sabemos quem estava mais! Afinal, tem onde via alguma coisa! Eu sei! Ei! Estamos aqui! Estamos aqui! Hã? 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 Depois! Hã? 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 Não, Em dinheiro pra ser Imopla! Humm! Mas seu tempo... Casa que... Hã? Ah é? Nós sabemos que é é você! Ho... Coisques, um caxance! Um cuisques, um caxance é um sucesso! Hã? Hã? E que é isso!? Ouêu? descriptions, um... Dacente! Dacente!